Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo e vamos jogar Fortnitezera né mano, modo solo aqui né, porque a gente é full solitário né, vamos naquelas casas lá do fundo, mano essas casas aqui sempre um lugar bom pra cair mano, sempre um lugar bom pra cair, fora que eu tô com um personagem feminino, tô com uma mulherzinha aqui mano, eu sempre me dou bem com as mulherzinhas, já falei isso né, um milhão de vezes, mas é sempre bom dar um ênfase aqui na ideia. Vou até olhar se tem alguém vindo aqui por perto, acho que não, acho que ninguém vai cair aqui não. Manos, eu gosto de cair aqui porque aqui nessas duas casinhas sempre tem baú e itens e dá pra pegar madeira ao redor, ah não tem baú naquela, mas provavelmente tem nessa aqui. E não tem, ah não, tá de zoeira. Mano, impossível, não tem baú nessa casa, sempre tem baú manos. Ah cara, parece que é zoeira isso. Nem munição, ah não, nem munição tem. Ok, essa é a casa mais inútil que eu já vi na minha vida. Não tem baú, mano, dei azar agora, sempre tem baú aqui. Aqui ou nessa casa aqui. E não tem nessa aqui também. Ah, tá de zoeira. Ah mano, que azar. Só tenho granada, ok. Tá, uma AK. É, não tem nada ali manos. Eu vou aqui no caminhão, às vezes no caminhão tem baú. Mas né, podia salvar. E tem, tem, obrigado caminhão. Obrigado, você salvou a minha partida. Precisa, ué, mini escudo só de útil. Mini escudo é bom, mano. Já vou usar aqui dois mini escudos. Só ficar aqui no lugar safe, né, vai saber se alguém brota aqui do meu lado. Mano, AK nesse jogo, tipo, eu não gosto muito, porque ela é rajada, né. Eu prefiro tiro por tiro. O negócio agora vai ser pegar madeira. O safe deu aqui perto. Não tem ninguém por aí vindo da cidade, não. Pegar madeira desses pinheiros deliciosos. Eu adoro destruir esses três pinheiros, mano. Não sei, eles dão um... É tão bom destruir pinheiro. Tão bom desmatar. No jogo, obviamente. Obviamente que é no jogo. Aqui pegar... A ver se tem alguma coisa aqui nessa casinha. Mais cara dourada? Não. Granada, ok manos. Eu só tenho granada. Só tenho granada. Naquele carro ali da polícia, às vezes, sempre tem um item. Tem uma escopeta, ok. Uma escopeta. É bom, é bom, é bom. É bom, porque eu não tô com nenhuma doze pra usar. E vamos ver se tem algum baú ali nas pedras, manos. Às vezes tem baú aqui nessas pedras, às vezes não. Tomara que tenha. Não tem, ok. Ok. Então, se não tem, a gente tem que destruir tudo, né? Pegar material. É o que importa. O que importa nesse jogo é material. Destruir todas as árvores que eu vi pela frente. Destruir esses pinheiros. Mano, eu gosto de destruir pinheiro. Não sei porquê. É um fetiche que eu tenho. Nossa, olha. 60 de madeira esse pinheiro. Que delícia. Que delícia. Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim, hein. Corta com umas madeiras já decente pra... Quando alguém atirar em mim, eu já consigo... Fazer uma base ou me defender, enfim. Enfim, né? Ninguém foi ali ainda? Pelo jeito, ninguém foi nessa casa. Pelo jeito, não. Tem baú ali em cima? Tem? Tem baú. Tem baú, sim. Só deixa eu... Ver se tem alguma coisa aqui por perto. Não, não tem baú, manos. Achei que tinha baú. Que troll. Não escutei o barulho. Alguém já pegou. Eu nem vi se tava aberto ou não. Caiu um drop aqui perto, né? Vai cair um drop ali, manos. Não tem ninguém ali. Mano, eu vou pegar esse drop. Tô em silêncio porque eu quero escutar se tem alguém aqui por perto. Vou pegar o drop. Eu já vou construir aqui ao redor. Mano, eu fazia a full base aqui ao redor disso aqui. O problema é que tá bem no morro, né, mano? Tem que fazer dois andares, senão... Alguém vai me atirar. Agora sim, agora sim. Deixa eu pegar esse drop aqui. Um jump. Tá, moito. Eu não vou pegar moito. Eu vou pegar essa sniper. E agora? Mano, eu vou usar o slurp aqui. Porque eu não tenho espaço pra colocar. Não vou colocar no lugar da granada e nem do mini escudo. Então, vamos meter o pé. Vamos meter ele pé daqui. Aquele lag básico. Aquele lag básicozinho do básico. Beleza, mano. Acho que ninguém veio aqui por perto. Deu pra pegar o drop de boinhas. Eu gosto desse sniper aqui que... Dá vários tiros. Eu curto, eu curto, mano. Porque eu tenho mania de errar o primeiro tiro. Então, no segundo já meio que ajeito minha mira, digamos assim. Eu gosto, eu gosto dela. Mesmo que dê menos dano, é uma sniper decente, né? Nada. Mano, tá dando umas travadas aqui. Umas congeladas de tela no meu jogo. Sei lá. Pelo jeito, cara. Não tô vendo ninguém. Ninguém no lago. Ninguém aqui perto. Opa, tão atirando. Lá na frente. Nossa, mano. O tiro beliscou, cara. O tiro beliscou, mano. Passou muito perto. Os dois tiros. O cara deu sorte. O cara tá lá dentro do posto. Vou dar aqui uma volta. Pra ele chegar por trás dele. Vai ser bom você matar esse cara, mano. Porque ele matou um ali. Então eu posso pegar dois loots. Dois players. Opa, o cara tá lá. Hum, está fudido. 66 da vida dele. O cara tá dentro do posto, mano. Cadê o cara? Acho que eu dei... Ah. O cara mirou aonde? Nossa, mano. O cara mirou aonde, velho? O cara mirou do meu loco. Mano, até me assustei agora. O cara é muito perdido. Opa, escara dourada, hein? Aí sim. Aí sim, né, manos? Pegando um loot bom já. Escara dourada, doze azul. Tá bom, tá bom. Opa. Parecia que eu vi o cara atrás da pedra. Não sei se eu vi mesmo. Enfim, vou construir aqui. E, manos. Eu vou subir em algum morro. Já está na hora de subir em algum morro. Não, ninguém naquela base. Eu acho, né? Então vamos subir aqui, mano. Sem dó e sem perdão. Pegar um pouco de madeirinha. Já pra recuperar que eu gastei. Vou fazer uma base aqui, mano. Primeiro eu vou... Fazer um chão aqui. Vai. Aqui. Isso. Isso. Mano, fazer a base aqui. Parece que é um gabano. Eu não vou subir toda a montanha porque... Não tem necessidade. Acho que... Fazer a base aqui, tá bom. Só tô dando uma olhada ver se o cara tá aqui por perto. Aquele cara que me atirou. Acho que não, acho que não. Acho que não, né? Às vezes não é bom construir base porque chama muita atenção, sabe? Onde é que você tá e tudo mais. Acho legal ficar um pouco escondido. Mas enfim, não tem muita escolha aqui. Antes que eu tome um... Um tiro de... De sniper na cara. Construir uma base bem aqui, mano. Basezinha. De madeira, porque é a única coisa que a gente tem, né? É, vou construir uma parede aqui só pra... Ninguém me atirar pra ver se tem alguém em cima do morro. Acho que não, mas... Não custa prevenir, né? Não custa prevenir, ó. Ó, mano. Tô bem no meio, cara. Pode dar muito bom. Pode dar bom. Se o jogo colaborar com nós, pode dar bom, né? Ah, mano. O cara parou de andar. Aí trollou. Cadê o cara? Porra, mano. O cara parou de andar ali no meio. Cadê você? Ele caiu ali embaixo. Cadê você? Apareça. Cadê a mulherzinha? Ali. Calma, vamos esperar ela subir. Ela caiu, mano. Trolei, cara. Trolei, cara. Ah, se ferrou. Entrou no casinho e se ferrou. Deixa eu tocar uma granada ali. Só pra assustar, né? Aí, beleza. Mano, agora em 5 tiros eu acertei mais do que antes em 30. Deixa eu dar uma... Mano, cadê o drop? O drop vai cair aqui atrás do morro. Vou esperar um pouquinho. Pra pegar os itens ali. Se bem que, né? Não tem nada de item ali. Deixa eu ver o que que tem ali. Não me parece que tem muita coisa, não. Ó, tem um item roxinho. Tem jump, tem jump. Bom, já tenho, mas... Vai ajudar. Material também ajuda. Material também ajuda. Fazer aqui uma base. Esperava ir no safe. Eu tô praticamente no safe, né, mano? Tipo, é só andar um pouquinho que eu já tô no safe. Deixa eu editar aqui. Fazer uma portinha, né? Se bem que não dá pra passar por causa da minha escada, né? Ok. E o drop caiu atrás desse morro ou em cima. Então... Ih, já tão se matando ali. Já tão se matando no drop. Deixa eu editar aqui a escada. Eu não sei editar a escada. Acho que é assim. É, deu certo. Deu certo. Deu mais ou menos certo. Os caras tão se matando full ali no drop. Pegaram o drop agora. Mano, eu vou subir aqui. Porque eu tô ficando louco, mano. O safe vai fechar em cima desse morro. Confia, time. Confia. Confia que o safe vai fechar aqui, mano. O safe vai fechar aqui e tem um baú aqui, mano. Ok. Escudo. Aí sim, mano. Aí falou minha língua, jogo. Aí falou minha língua. Mano, se o safe fechar aqui, vai dar muito bom. Vai dar muito bom. Deixa eu fazer uma madeira aqui antes que alguém venha. Se fechar aqui, por favor. Feche aqui. Droga. Droga. Ah, não deu muito longe. Quer dizer, deu longe, né? Levando em conta aqui. Tem pouca gente. Deu lá no meio da cidade. Deu lá na cidade. Vou fazer uma base aqui. Porque os caras já sabem que eu tô aqui. Ok, mano. Essa escada bugada. Escada full bug. Fazer dois andares só. Porque, né? Eu já tô em cima de um morrão. Não adianta fazer dez andares. Porque eu já tô... Ó, tem um cara lá. Ah, ele me viu? Será? Acho que ele me viu. Ele me viu. E um tiro desse sniper não mata. Então... É, tipo, a ultra sniper é boa nesse caso aqui. Que eu tô bem longe. Aí eu tenho tempo pra mirar. Deixa eu usar meu escudo já. Porque é bom ficar com... Com item, né, mano? Eu dei o jump. Isso é um lado bom. Eu vou fazer o jump. Pra ir até lá no safe depois. Aí é GG. Não preciso descer meu morro e ir a pé, né? Nossa, mano. Drop vai cair bem onde o cara tá. Que sortudo, mano. Nunca aconteceu isso comigo. Que cara sortudo. Ninguém tá se matando. Todo mundo... Na sua, né? Isso pra pensar. Ah, foi lá na parede, acho. Tinha que ter ido um pouquinho mais. Só pra assustar o cara. Ele regenerou a parede. O cara tá lá, velho. O cara vai pegar o... O Dropson. Tá, tem um cara lá. Tem um cara lá na cidade. E outros dois que eu não sei. Fazer o jump aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou, mano. Calma aí. Fazer o jump. Antes de tudo, né? Esperar vir o safe. E vamos dali. Nossa, mano. Ih, tem um cara aqui na minha frente. Ah, vamos vir aqui, manos. Mudança de planos. Mudança de planos. Fazer a escada em cima. Pra ele não me acertar. O cara errou. Vamos trancar ele. Vamos dibrar. Vamos dibrar ele. Cadê você, meu amigo? O cara tá embaixo de mim, mano. Não consigo ver o cara. Já sei. Vou tacar uma granada. Tô atirando. Vou tacar uma granada bem aqui, mano. O cara tá embaixo de mim. Não! Toma! Ai! Hum. Mano, com a minha granada eu acabei destruindo o chão e eu acabei caindo, mas deu bom. Deu bom. Deu bom na cagada, né? Deixa eu já esse mini escudo aqui. Agora sim, mano. Cinco mini escudo. Só tomar cuidado que o cara atirou aqui em mim. O cara deve tá lá no safe ainda, mano. Que cara sortudo o safe. Fechou bem onde ele tá. Aquele cara teve muita sorte, mano. O drop foi bem lá onde ele tava. O safe deu pertinho dele. E eu vou ter que usar meu jump de novo, né? É mole ou não? É a tática do jump. É a tática do jump, mano. Nunca deu errado. Nunca deu errado. Só esperava ir um pouco mais o safe. Assim que o safe vier, a gente mete o pé daqui. Nossa, mano. Claro, é a cabeça do cara. Eu fiquei pensando... Ai, tem que ir. Eu leio. Aperti um pouquinho o 100 HP. Vamos lá no drop. Tem uma base ali. Tá, vamos pegar o drop. O cara deve ter vazado. Não, eu não vou pegar. Mas eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Vai dar minha posição. Eu tô sem muito recurso. Vai dar minha posição. Eu prefiro não dar minha posição. Ou morrer ali no drop, sei lá. Então a gente tem que mudar o plano aqui. Tem um cara ali. Cadê o outro, mano? Se ele vier a costa, eu tô morto. Tá. Acho que não tem ninguém em costa, mano. O cara não me viu. Isso é bom, mano. Isso é bom. Como o cara não me vê, eu consigo ver ele. E o safe não deu no cara. Se ferrou. O cara se ferrou. Vai ter que sair daí. O cara tá tirando outro. Isso aí, mano. Se matem. Se matem. Nossa. Os caras estão numa guerra fodida ali. Eu só vou expectar aqui, mano. Ah, o cara matou. Vou construir logo uma base aqui no safe. Construir logo uma base aqui, mano. O cara vai ter que vir pro safe, hein. O cara vai ter que vir pro safe. O cara tá ali atrás do sábio. Já vou construir mais um andar aqui. Pra ficar galudo. E, mano, vou tacar uma granada ali. Só pra assustar. Tacar a granada. Sai daí. Sai da... Sai da toca, Coruja. Sai da toca. Eu sei que tu tá aí. Ali o cara. Merda. Merda. Ah, o cara tá construindo. Ah, mano. Ah, mano. O cara deve ter um lança... Ah, eu tô sem material. Calma. Se ele... Ei, mano. O cara tá subindo. O cara deve tá full material e full... E full bazuca. E ele vai destruir... Minha base. Só que ele não tá no safe. Ele não tá no safe. Então... Ai, fodeu. Ele vai mirar aqui. Ele não tem o que fazer. Eu tô sem... Ah, mano. Eu tô sem lança granada ou algo assim. Nossa, mano. O cara acertou bem aqui dentro. Ele tá de zoeira. Ai, mano. Fodeu. Ó, não creio, mano. O cara acertou uma no meu pé. Calma. Ai, mano. Isso aqui é o escudo? Tome! Mano. Ah, mano. Que bom que o safe deu em mim. Se o safe tivesse dado onde ele tava... Eu ia perder muito certo, mano. Eu só ganhei por causa que o safe deu em mim. E, mano, é a tática do jump, cara. Nunca deu errado. Mano, vitóriazinha aqui pra conta. Espero que você tenha... Eu falei, mano. É o personagem feminino aqui, mano. Sempre dá a mão com mulherzinha. Espero que você tenha gostado da partida, mano. Foi legal. Foi legal esse final aqui, mano. Fiquei só na spray. O cara veio aqui no safe. Deu pra matar. Mano, GGzão. Que partida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais. Tô feliz, mano. Mais uma vitória. É isso, galera. Aquele abraço. Seu vejo no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.